Na verdade eu não sei por que chegou ao fim Tudo parecia um sonho, você foi pra mim Tempestade de verão, veio fora de estação Me arrastou assim Hoje meu olhar é triste, não tem direção Lembro quando foi embora, me estendi a mão Me quebrei em mil pedaços, hoje estou juntando os cargos Espalhados pelo chão Meu sorriso é disfarce, falo dos avessos Dia e noite enlouqueço e pra sobreviver Enganando a mim mesmo eu vou passando o tempo Corro contra o vento e pra não sofrer Fui além do limite só pra te esquecer Fui além do limite só pra te esquecer Hoje meu olhar é triste, não tem direção Lembro quando foi embora, me estendi a mão Me quebrei em mil pedaços, hoje estou juntando os cargos Espalhados pelo chão Meu sorriso é disfarce, falo dos avessos Dia e noite enlouqueço e pra sobreviver Enganando a mim mesmo eu vou passando o tempo Corro contra o vento e pra não sofrer Fui além do limite só pra te esquecer 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 Obrigado.